Olá galera, aqui quem fala é o Tom Max, autor da música Chá de Picão e Sucozinho. Dá uma força pra gente aí rapaziada, curte a música, compartilhe com os amigos. Tamo junto e misturado, é nóis, abraço a todos. Chá de Picão, Chá de Picão, ela só toma chá de Picão, Chá de Picão, Chá de Picão. Eu já tentei lhe dar chá de haroê, capi, sangue, laganceira, só que ela não toma, não. Vou convencê-la a tomar chá de Danila, tira dela essa mania de tomar chá de Picão. Mas ela só toma chá de Picão, Chá de Picão, Chá de Picão. Ela só toma chá de Picão, Chá de Picão, Chá de Picão. Fiz uma mistura, chá de bolo e alegrim, olha o que ela falou pra mim, eu não prestei bem atenção. Chá de Picão, Chá de Picão, me deixa alegreada, eu já estou acostumada a tomar chá de Picão. Mas ela só toma chá de Picão, Chá de Picão, Chá de Picão. Mas ela só toma chá de Picão, Chá de Picão, Chá de Picão. Eu já tentei lhe dar chá de Haroê, capi, sangue, laganceira, só que ela não toma, não. Vou convencê-la a tomar chá de Danila, tira dela essa mania de tomar chá de Picão. Mas ela só toma chá de Picão, Chá de Picão, Chá de Picão. Ela só toma chá de Picão, Chá de Picão, Chá de Picão. Veja a mistura, chá de Bolo e alegrim, olha o que ela falou pra mim, eu não prestei bem atenção. Chá de Picão, me deixa alegreada, eu já estou acostumada a tomar chá de Picão. Mas ela só toma chá de Picão, Chá de Picão, Chá de Picão. Gente, quero agradecer a vocês aí que estão compartilhando aí, que estão ouvindo a minha música, que estão gostando, que estão me dando uma força legal aí, tá? Agradeço a vocês do fundo do coração, abraço a todos aí, tá bom? Tamo junto aí, amigo. Felicidades! 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 Felicidades!